Fala, lasanheiro! Beleza? Estamos aqui no evento da Land Rover Club em São Paulo E você que acompanha aí já viu Um pouquinho a gente chegando no evento, o comboio até o evento Fidizinho básico ali Mas eu quero mostrar pra vocês Que dois carros, três na verdade Incríveis, incríveis Os clássicos aqui, aproveitar que tá vazio ainda Ó, já vou adiantando pros landeiros aí Que eu não entendo muita coisa de Land Rover Entrei nesse mundo agora Mas quero mostrar pra vocês esses carros Ah, antes, já se inscreve no canal se não é inscrito Deixa seu like aí no vídeo pra fortalecer o canal, beleza? E vamos lá Olha só Que toque Que carro é esse, lasanha? Olha só esse assoalho Será que é automática isso aqui? Automática? Deve ser, né? Não tem cano? Olha lá, só tem... Parece que sim, é Não tá pronto ainda, né? É, porque chegou no guincho, né? Mas provavelmente vai ser É o dono do carro aqui? É 9,7 9,7 Essa lande Mas tá com estética da antiga Nossa, mas o carro tá... E essa aqui? Esses caras são doidos, mano. Olha esse carro. Quem disse que brasileiro não sabe fazer personalização? Olha isso aqui, ó. Tudo dessa personalização aqui, ó. The Garage Custom. Olha a lasanheira. O cara ainda está preparando, arrumando os carros e a gente já está aqui filmando, mostrando. Top, hein, lasanheira? É isso aí, lasanheira. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E eu vou conversar com o dono dos carros aí pra gente trazer mais informações no próximo vídeo pra você. Valeu!